Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town E as coisas estão indo bem, no episódio passado a gente conseguiu dar uma evoluída boa Teve algumas atualizações no jogo experimental, não esqueçam que eu estou no jogo experimental E isso causou alguns bugs visuais, como por exemplo, os peixes sumiram, mas eles estão aqui ainda Uma coisa que eu achei muito interessante foi a inserção disto aqui Agora dá pra ver exatamente de onde está vindo o material e pra onde ele está indo Então tá vendo, eu cliquei aqui, eu sei que eu tenho 4 pessoas pegando pedra e eu sei que tem um caminhão levando as coisas daqui pra cá Se eu clicar aqui, tá vendo, eu sei que tem uma produção vindo daqui pra escola Se eu clicar aqui, eu sei que a produção daqui está vindo pra cá Olha lá, tá vendo, ela muda de cor aqui A produção daqui está vindo pra cá Ficou bem interessante isso aí, eu gostei dessa mudança aí Deixa eu ver o que é mais Ah tá, e quando eu coloco em cima da... Do trabalhador, no caso, isso é encarado como trabalhador As carroças e os trabalhadores e as coisas que não se movimentam por esteiras, né Estão considerados trabalhadores Trabalhadores são todos esses daqui, né Aqui, que está nessa faixa aqui Tudo isso aqui é considerado trabalhador Vamos lá Algumas correções do episódio passado Essa aqui foi talvez a pior de todas O João me corrigiu Mas assim, não é bem um erro Mas foi um vacilo Porque eu falei o episódio inteiro de plataforma suspensa E coloquei esse cara aqui Não precisava, mano Era só eu ter colocado aqui uma plataforminha suspensa aqui, ó Aqui Né, e ter ligado Acho que eu vou fazer até com dois de altura Que aí ele cai direto ali, ó Opa, tem que colocar a plataforma Pera aí Aí, dois de altura Vamos ver se dá pra encaixar ali Aí, ó Pronto Melhor do que gastar um cidadão de bem ali É, o que eu fiz nesse meio tempo? Eu fiz algumas ruas de pedra, né Pra melhorar aí o desenvolvimento da coisa Coloquei encanamento no... É... Deixa eu colocar na grade aqui de canas Aí Coloquei encanamento aqui pra trazer água do... Pra produção de papel É... O pessoal comenta a respeito das coisas que eu deixei de fazer Eu até cheguei a responder alguém lá Eu falei É que assim, galera É difícil Porque o Factor e tal Ele é um jogo que no começo Ele é muito parado, né As coisas parecem que não acontecem Tem que ficar esperando a pesquisa E não desenvolve e tal E aí daqui a pouco você começa a fazer as pesquisas Começa a abrir os leques E você fica meio... Sabe? Você fica meio perdido Então, tipo Tem muitas coisas pra serem feitas ao mesmo tempo E você acaba focando em uma E as outras vão ficando todas pra trás Que nem, por exemplo Comentário a respeito de... Pra entregar o livro aqui na escola Realmente Dá pra fazer o livro Aqui na oficina Se eu não me engano Vamos ver aqui a receita Aqui, ó Livro Tá? Cada livro custa um couro E quatro páginas de papel E ele vale por dez páginas de papel na escola Né? Beleza Perfeito Realmente funciona Dá pra fazer aqui E o meu... É... E o meu passo não tá tão longe daqui Não é uma dica ruim É uma ótima dica Só que pra passar pra esses processos um pouco mais complicados O ideal é já ter a esteira Né? O ideal é já ter a esteira E... Fora que também... É... Tudo isso leva tempo, né? Porque aqui pra produção do livro Tá vendo aqui, ó Dos tempos aqui, ó Ele demora cinco segundos Vai um couro Pra produzir couro Não é barato, ó A produção... Eu já tô produzindo ovo Eu deveria estar entregando esse ovo lá, né? Ah... Eu vou levar esse ovo... Esse ovo pode ir direto pra... Pro mercado, né? Ele é laticínio Ou não? Não, ovo é ovo Ovo é ovo Essa foi ótima Ah... O ovo... Ele rola na calha, o ovo Posso levar direto pra lá Por aqui por cima Vou fazer aqui rapidinho Só pra não ficar parado esse ovo aqui Dois de altura Dois de altura Dois de altura Tem alguma coisa na frente? Ai, caramba Tem aqui um negócio aqui Peraí Aqui também não dá pra passar Caramba Fiz besteira Peraí Calma aí Já já a gente mexe com isso Então, voltando a falar aqui E pra produzir o couro Não é barato, né? O couro aqui A produção dele Tá vendo? Vai duas moedas de ouro Vai quatro alimentação animal Quatro de água E demora oito segundos Entendeu? Não é um processo barato Então, tipo O livro da dez páginas Não é? Ó Um baita negócio Entendeu? Mas é Melhora as coisas um pouco mais pra frente Mas ruxar esse tipo de coisa agora Não é muito viável Não é muito viável ruxar esse tipo de coisa agora Deixa eu só ver aqui O que eu posso fazer Porque o ovo Ele pode vir pra cozinha Eu não sei se eu consigo entregar O material que tá na cozinha Eu acho que não Acho que eu não consigo fazer a entrega Do material que tá na cozinha Na espera da cozinha Direto pro mercado Nenhum agarrador Eu acho que puxa De qualquer maneira Aqui eu já tô usando Praticamente todo o espaço Que tem disponível aqui, né? Beleza, vamos lá Esse episódio aqui É o episódio da Das esteiras Né? E aí conforme a gente for desenvolvendo As esteiras A gente vai vendo os outros processos Que dá pra fazer Eu só quero dar uma acelerada Nisso aqui Porque eu não tô conseguindo Armazenar madeira, né? Tá ficando meio parado ali Então o que eu faço? Eu vou colocar 10 negros aqui Aí vai ficar bonito isso aqui Aí que beleza Tome madeira Aí Vai até dar gargalo aqui Nessa saída aqui Mas eu vou aumentar também Essa produção aqui, ó Quando você começa a colocar As pessoas dentro das casas Pra trabalhar Pra aumentar a produção É quando você começa a perceber Que tipo A sua população Não tá tão grande assim Você precisa de muito mais gente Tá, vamos lá Eu tô entregando pedra aqui Pra lá, beleza Opa, terminou a pesquisa Loja de máquinas O embalador O embalador a gente vai mexer Bem mais pra frente Com o embalador Tá, por enquanto não vou mexer Ah, eu já liberei a passarela de metal Mas nem fiz ainda a de pano Liberou a receita Da linha ferra de metal Que no caso é esteira É esteira Eles colocam linha ferra Tem um cidadão de bem aí Que inclusive faz parte aí Dos inscritos do canal Eu não vou falar que o nome dele É Gabriel Que ele tava encarregado De fazer as traduções do jogo Mas o bicho é tão preguiçoso Que ele não fez nada Tá, então Essa linha ferra aqui Também é boa parte A culpa dele, tá Tem também A broca de recolha E tem a caravana A caravana é muito boa Tá, vamos lá Vamos direto pro que interessa Eu preciso Pra fazer a Como é que é o nome? Esqueci Ah tá, a esteira Eu preciso da oficina Então vamos lá Vamos começar Pelo começo Então eu vou meter uma oficina pra cá Ela não vai ficar colada nas árvores Por quê? Porque ela precisa de alguns processos Na frente pra produção Eu já tenho algumas coisas Que são Que eu tô estocando lá Que é pano Roda Inclusive eu já tenho 800 de pano Já é o máximo Já que pode acumular agora Eu tenho que tirar Tem material aqui dentro Que não deveria estar aqui Tá atrapalhando aqui Jogar no lixo E aí libera espaço Pra outros itens Não quero farinha aqui Também não quero mais madeira E nem trigo E nem Isso aqui Isso aqui vem pra cá automático Quando você deleta uma esteira Quando você tira alguma coisa Da mão de alguém Entendeu? Isso aqui já vem direto pra cá automático Por isso que fica Aparecendo esses itens aqui Mas é sempre bom deletar Porque você não quer eles parados ali Tá? Então vamos lá Oficina Oficina Vou colocar ela Por aqui assim Vou colocar ela por aqui Por que que eu vou colocar ela Exatamente aqui? Eu tenho duas coisas pra fazer Eita pomba Arregaçou as árvores Já tudo aqui em volta É... Pra produzir A passarela Passarela não A esteira Oh meu Deus Ó Eu preciso de um pano Duas rodas E pedra Tá? Por que que eu coloquei ele aqui? Porque aqui eu vou colocar uma pedreira Pra produzir pedra especificamente Pra cá Então deixa eu colocar uma pedreira aqui Essa pedreira Vai trabalhar Aqui Assim E eu vou colocar mais Acho que eu liberei a broca Mas eu não consigo É... Tá vendo? Precisa de uns itens aqui Que vão ferro Tá? Se eu tivesse a broca Eu poderia recolher Mais com a broca Mas vamos continuar por enquanto Nos candango aqui Um, dois, três São três pedras pra cada tijolo Acho que três é o suficiente Tijolo de pedra Eles estão pertinho aqui Então faz assim Três em três Ai que legal Ainda tem uma animação agora Que eu não tinha visto ainda Tá Começou a produzir o tijolo de pedra Eu coloco um cara aqui Pra puxar Tijolo de pedra pra cá Certo? Mano, essa animação ficou muito boa O que eu vou fazer agora? Esse cara que tá trazendo a roda daqui Deixa aquelas rodas guardadas lá E ele vai começar a puxar as rodas pra cá E o pano? O problema é que o pano tá lá de longe, né mano? Ele vai trazer de quatro em quatro Eu não sei se vai valer a pena Trazer o pano lá do outro lado Vamos ver Vamos fazer um teste Vai trazer pra cá Fazer aqui um caminhozinho aqui De pedra também Pra ajudar Aí Ó, comecei já a produção Já das esteiras Então o que eu vou fazer? Vou colocar um armazém aqui do lado Certo? E eu acho que eu já posso fazer até As esteiras É, enquanto não tiver dentro do armazém não dá Então eu tenho que pegar pelo menos um cara aqui pra puxar a primeira Pronto Agora eu já tenho começando a ter esteira armazenada O que eu posso fazer? Já posso tirar esse cara Porque agora eu posso pôr direto aqui assim Aí conforme a pedra for ficando pronta Automaticamente ela já vai pra lá Esse cara aqui também já pode sair Sai fora Porque eu posso colocar aqui uma esteira aqui agora Pra armazenar E aqui eu tenho que pôr um agarrador Produção Ok, tá indo bem Tá dois panos Uma roda Vai entrar mais roda Mas o pano tá vindo de muito longe, né? Acho que o pano talvez esteja vindo de muito longe Ou talvez esteja demorando demais a pedra Deixa eu ver quantos tijolos Não, tijolo tá bom É o pano mesmo o problema Produção de roda Tá Pode deixar ela um pouco mais rápida Aí, beleza Como é que tá aqui? Aqui também tem cinco O cara produzindo É Essas árvores aqui pelo visto não vão dar não Mas o mais importante é que eu já comecei a acumular Já as esteiras Aí, ó Já tenho 14 Beleza Com essas 14 esteiras Agora Agora o meu processo começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? Que aí agora eu posso começar a tirar um pouco desse pessoal aí que tá trabalhando à toa Mas Agora que a produção já começou O que eu vou fazer? Eu vou ajudar aqui a trazer um pouco de material aqui Vou fazer esse G aí Toda hora eu digito esse G Vou colocar mais uma carroça E vou mandar ela pegar pano Trazer pra cá Pra acelerar o processo E fazer mais uma carroça E mandar ela Trazer Rodas pra cá também Pra acelerar esse processo aí Né? Que eu tenho roda e pano guardado E essa carroça aqui que tá Tem duas pegando pano agora, né? E essa carroça aqui Eu passo ela Pra cá de volta Aí, pra voltar a entregar o pano aqui Pronto Como é que tá a minha produção? Beleza, 33 Deixa eu aumentar um pouco isso aqui Quando eu for usar a passarela Eu vou Passarela não, esteira Vou usar muito Beleza Upgrade ali Ok, o pessoal tá trabalhando Tô com 57 moedas vermelhas Vamos lá Vamos começar a pensar nas moedas vermelhas Porque já já vai começar a dar problema Se a gente não Melhorar isso aí, ó Posso entregar Pedra pra aumentar a moeda vermelha Prego Tem também o pano Que eu tenho bastante armazenado Mas seria melhor fazer as camisas Né? A camisa faz na alfaiataria É verdade A alfaiataria já é novo Já É... Eu acho que eu vou pegar a produção de pano E vou fazer uma alfaiataria aqui do lado, hein? Vamos ver Vamos ver como é que isso aqui funciona Alfaiate Vou colocar ele Aqui Vai dar 1 de espaço, né? Colocar o alfaiate aqui Ficou legal a casa Mas ainda não tá terminada, né? Tá vendo? Tá meio estranha ainda a pixel art dela Ainda vai mudar ainda Mas ficou legal É um dos edifícios mais trabalhados no jogo atualmente Selecionar a receita Eu vou mandar fazer camisa É bem barato e é bem rápido Dá 8 moedas Muito bom E vou levar em consideração que 2 panos dão 6 moedas vermelhas, né? Mas tudo bem Aí, ó Dá 8, uma camisa Vamos lá Camisa Aí sim E agora Esse cara que tá entregando aqui Ele passa a entregar aqui Como é de fazer isso aqui? Não, peraí Não vou fazer isso, não Deixa ele continuar armazenando lá Eu vou fazer outra oficina Aqui E ela vai ficar com o excedente Desse material Então eu vou colocar uma passarela Passarela, não Uma esteira aqui Vou pôr um agarrador Aqui Certo? Aí esse agarrador vai puxar daqui de dentro O pano Aí, ok E aí o excedente disso aqui Que tá saindo daqui Vai pra produção de camisas Que vai virar Eu posso usar já os meus Meus blocos logísticos Cadê o... Não pesquisei ainda? Não sei Acho que eu tinha pesquisado Tá parada a minha pesquisa Nossa, eu não selecionei nenhuma pesquisa É verdade, terminou Eu não selecionei nenhuma Logística avançada? Não, não é essa Nem ferrando Vamos liberar os barcos Perfeito Tá, eu posso só colocar uma calha aqui Pra ela pegar o excedente Depois que for pra lá Posso fazer isso aqui, ó Tá vendo? Aí toda vez que não entrar aqui o algodão Ele vai entrar aqui, ó Ele tá entrando aqui E aí tá produzindo pano Olha lá E já tá indo pra cá pro alfaiate, ó Então o alfaiate já tá produzindo camisas Tá mais gente aqui pra trabalhar E vou colocar... Não adianta eu colocar mais gente aqui Porque provavelmente... Eu não sei se isso aqui dá pra... Pra colocar o... Aplicar água na mão É o G ali, mano De novo Caramba, velho Coloco os logísticos aqui, ó Era o impulsor Que eu ia colocar aqui pra jogar lá pra dentro Coloco o impulsor aqui Aí ele joga lá pra dentro o material Tá, o que que eu ia fazer aqui? Eu ia ver se dá pra colocar... Terreno de cultivo Tá Eu não sei se ele... Se ele vai crescer mais rápido Deixa eu até conferir aqui Sim, terreno de cultivo 50% mais rápido Lá Tá em todos aqui Terreno irregular, droga Esses que tão na beiradinha Não vai... Não vai dar pra colocar Aí, beleza Pelo menos deu pra salvar alguns Vamos fazer um poço aqui também Pra... Molhar Caramba, água não É difícil Os poços Isso aqui Tubos Tubo de fluido Aperto o G Água pra cá Aí, tá molhando Acho que eu tenho fertilizante sobrando Venho aqui, ó Fertilizante Eu consigo levar com calha pra lá É mais alto Eu posso até levar pra lá com calha Mas depois eu vou ter que mudar Ou eu já tiro daqui Dessa altura aqui com a calha Três de altura Um Dois Ele tem que vir pra cá, né? Não, tem que vir pra cá Tá Então eu posso puxar por aqui Não, é aqui, ó Dois E a altura aqui Dá pra morrer direto com a calha aqui já Vamos ver Não Faltou Aqui E aqui Vou puxar uma calha aqui agora Ok Acho que eu fiz errado Mas o jogo aceitou E eu acho que eu consigo fazer isso Hum Ok Tá legal Só faltou Ah, é verdade A calha não puxa assim, né? A besta Tá aqui E Carrador C Aí Agora eu tô fertilizando Estou C Aí Adicionar fertilizante Adicionar água Vamos ver como é que tá isso aqui agora O crescimento Agora tá top Agora eu posso pôr mais gente aqui pra colher isso aqui Que tá muito devagar Ó a população já Já não dando conta Já Já tá em 111 já É, vou pôr mais gente pra produzir mais rápido isso aqui também Vou pôr mais gente na alfaiataria Pra produzir mais rápido a camisa também E a camisa, claro Ela não escorrega na 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 Caramba Na calha Consigo mandar ela Por aqui Por baixo Peraí Talvez isso Atrapalhe um pouco Eu consigo fazer assim Eu acho Peraí Esse aqui sai Esse sai E esse sai Porque É assim direto Desse E um desse E eu venho com a passarela Inteira Não, não dá Tem que subir mais um mesmo Vamos lá Aqui a esteira pode vir de baixo Mas eu vou colocar mais um de altura aqui Mais um Será que vai dar altura? Beleza Aqui deu Ok Minha dúvida é Será que vai passar por aqui Por baixo? Vou tirar aqui Peraí Tirar aqui Não esquece que a camisa foi pro E aqui eu vou colocar agora Esse aqui E Tem que colocar mais um As vezes o jogo não te ajuda não Pra fazer as Ah, droga Tentei de virar o botão Tá certo? Tá certo Aí, garoto Tiro um e coloco o outro Aí, beleza Estamos vendendo Camisas agora Boa Tá vendo? Isso aqui só tá sendo possível fazer dessa maneira Porque agora eu tenho É... A esteira, né? A esteira vai facilitando os processos de produção Tá ficando muito junto as coisas aqui Depois eu vou ter que acabar tirando isso aqui Não vai ter jeito Porque tá... Tem muita coisa aqui uma em cima da outra Que vai me atrapalhar Porque eu vou ter que fazer a farmácia daqui a pouco Vou ter que fazer as outras coisas também Falar nisso eu coloquei pra fazer outra pesquisa? Coloquei Ó, os barcos estão quase prontos Tá bem rápido agora Agora eu tenho a pesca Barco de pesca E o barco de carga Ok? Próxima pesquisa Pressionar a receita Vamos pras linhas férreas Pra poder fazer a mina, né? Não sei se é uma boa ideia Acelerar isso Talvez a pesca Tá, vamos acelerar aqui Seis moedas vermelhas E seis páginas Agora eu tô produzindo moeda vermelha o bastante Então tá tranquilo Produção aqui Ok Produção aqui Ok Produção aqui Mais ou menos ok, né? Mais ou menos Faltou aqui O algodãozinho aqui Eu vou ter que puxar o algodão de outro lugar Se eu quiser que isso aqui continue Boa produção Vou ter que puxar o algodão de outro lugar Quanto eu tenho aqui já? 116 Beleza, tá indo bem A produção tá boa A produção tá boa Tô trazendo daqui Aqui é cano Beleza Eu preciso fazer agora as novas construções Preciso começar a pegar ferro E derreter E transformar isso em barras de ferro Em lingotes, né? Aqui, ó O lingote de ferro É pra poder evoluir o próximo nível Então eu acho que eu já vou pra isso direto Antes de finalizar o episódio Então pra isso Primeira coisa que eu tenho que fazer É construir A forja, não é? Oh, mano Esse G aí, Marcelo Primeira coisa que eu tenho que fazer Fazer a forja Certo? Colocar ela bem coladinha aqui nesse ferro Boa Eu vou aproveitar essa madeira Que eu tô tirando daqui Talvez aqui já tá cheio Então vamos Aumentar o nível disso aqui Aumentar o nível disso aqui de novo E aí eu vou trazer Pelo chão mesmo Madeira pra queimar aqui Vou colocar os caras pra trabalhar aqui Porque por enquanto ainda não tenho A broca de recolha Mas já já eu vou ter Carrega aí Seleciona a receita Eu quero placas de ferro Primeiro Dois ferros Eita! Gasta moeda amarela agora Por essa eu não esperava E vamos fazer Mais um celeiro Pra armazenar isso Pra ficar disponível pro uso Preciso mais de gente Pra retirar essas coisas Aí agora eu comecei a abastecer Agora de barras de ferro Eu não sei se é interessante eu Fazer prego aqui também Acredito que não Vamos acelerar esse processo aqui Devagar 76 Eu tô levando o ovo pra ela Eu não tô levando o ovo ainda, né? Eu posso fazer caravana Já que que vai na caravana Caravana vai quatro rodas de ferro E dez Placas de madeira reforçada Eu preciso fazer essas placas De madeira reforçada Pra dar o upgrade no último nível Aqui Acho que era do outro lado, né? Mas eu posso movimentar Essa oficina aqui, ó Sim E aí essa oficina aqui Vou selecionar a receita de Produção de placa de madeira reforçada Certo? Eu preciso de uma madeira Um ferro E dois pregos Ah, legal Eu preciso de prego também Tinha esquecido Ai, droga Vou ter que fazer mais um desse aqui Então Vamos lá Vamos movimentar esse negócio aqui Mais pra cá Ai Não posso tirar mais Porque já tem coisa dentro Então vamos movimentar isso aqui Mais pra cá Beleza Vou fazer O que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais um desse Aqui Era pra fazer Não era pra Movimentar, não Aí, beleza Vou fazer mais um desse aqui Caramba Soltou ali a pesquisa E eu não Não consegui mostrar O que é que liberou Mineração Aqui é caro, hein? Mineração é caro Agora É uma paulada aí A pesquisa Começa a doer já Agora Tá Esse aqui Eu vou pôr pra produzir Prego Nossa Quanto de ferro tem agora? Ah, tem bastante E acabou rápido Aqui O primeiro ferro aqui Acabou muito rápido Vou colocar aqui Um, dois Três Quatro Também Vamos pegar Ferro Vou entregar aqui Certo Aqui eu já estou Armazenando ferro Vou aumentar aqui A capacidade Pra armazenar mais ainda Eu acho que eu já posso Fazer a pesquisa Já, não posso? Do nível da Já posso Já posso subir O nível da base E aí vai me liberar Mais quatro casas E eu posso aumentar A população Pra gente finalizar Esse episódio Liberei aqui Máximo de casas Liberou a farmácia Falei que ia dar Pra fazer a farmácia Agora E liberou a nova pesquisa Que é o remédio Ok Liberou O que eu faço Aqui agora Agora tá meio complicado Porque eu tenho espaço Até pra fazer as casas Aqui, né E aqui, ó Quatro casas Muito bom, Marcelo Você copiou o mercado Se eu for pra selecionar A linha Vamos ver se dá certo Dessa vez Selecionar essa linha Ctrl C Aqui Aqui Aí já veio no nível Já No nível Quatro Boa Tá alcançando Tá alcançando Hum, ali tá alcançando Mas quase não deu, hein Quase que essa casa Não pegou a loja comum Mas pegou sim Tá pegando Tá entregando lá As roupinhas lá Beleza A população foi pra 164 Fiz o upgrade Pro próximo nível Agora São 100 moedas azuis 40 tábuas De madeira reforçada E 20 rodas de ferro E eu esqueci De colocar isso aqui Pra Peraí Eu tô estocando Desse lado aqui E aí Esse cara aqui Colocar Ele aqui Isso aqui Vem pra cá Tá Faltou a porcaria Do Da madeira Então o que eu vou fazer Eu vou Desconectar isso aqui Nessa posição Que eu fiz Subir mais 2 de altura Eu acho que se eu fizer Lá direto Lá no final Eu acho que dá também Pra fazer Eu nem preciso fazer O da curva Colocar lá no final E puxa uma calha Daqui Pra cá É isso mesmo Mano Eu tô apertando O G Toda hora Era mania Tá Era mania Minha Que o G Ia direto Pra algum atalho Que eu não lembro Qual que era Eita Tô entregando Madeira No lugar errado Pra cá E pra cá Peraí Não tá Não tá mandando Pra dentro O impulsor Mudaram o impulsor Ou é a calha Que não tá aceitando Mais Acho que é a calha Vou fazer a calha Aqui normal Aqui Aí com certeza Vai empurrar Pra dentro Os itens E E aqui Vou deixar Um vai pro outro Eu tenho que tirar Essa madeira Daqui Agora Eu vou deletar Ela Dá menos trabalho Aí Boa Produção de prego Produção de Lingotes Eu preciso agora Pegar esse cara Aqui Trazer pra cá Que eu preciso Do prego E da Vou ter que colocar Aqui Que aqui Eu vou fazer Vou fazer Outro Aqui Desse lado Pra produzir Madeira Eu falei Os processos De produção São meio Madeira Ferro Prego E aí Faz a tábua Trazer pra cá Dá um Trabalhinho Mas dá pra trazer Vamos lá Pra finalizar Isso aqui Ah Não deu de novo Mais um De altura Puxa Puxa Agora deu Dá sim Como não Como não Aí Sacanagem Mas a tábua Tá indo pro lugar Errado Claro Marcelo Muito bom Pra cá Pior que peguei Num lugar Aqui onde Ai que saco O terreno Tá zoado Se não me engano Dá pra colocar Aqui virado Pra cá E aí ele ajeita O terreno O jogo não faz Automático Isso aqui Deveria fazer Mas não faz Não Eu coloquei Um a mais Aqui Usava desse Aleluia Aí aqui Agora Eu puxo Aqui E aqui Eu puxo Aqui Deitar Agarrador Ficou apagado Aqui Ele ficou proibido Porque tem mais De um item Lá dentro Então eu tenho Que tirar Essa tábua Aqui Liberar o agarrador Agora pra Placas De ferro Cadê Pronto Com isso Eu começo A produzir Enfim A placa de madeira Reforçada Que eu vou precisar De muitas Vamos Aumentar a quantidade De gente Fazendo isso Eu preciso dela Pra fazer o último Upgrade Das casas E um armazém Pra guardar Isso aí As esteiras Ajudam Mas essa Primeira esteira Ela é muito lenta Ela é bem Lentinha Aí Comecei a armazenar Ótimo Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Já produzimos Já estamos Já armazenando Já nossas Nossas esteiras Armazenando Já tem bastante Já armazenada Mas quanto mais melhor Já temos Todas as casas Possíveis Estão tudo No upgrade Máximo Eu não entreguei O ovo A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou Máximo Máximo Transcrição e Legendas Pedro Negri